Uma simulação de resgate no mar realizada nesta segunda-feira, 25 de janeiro, pelo Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, chamou a atenção de banhistas e veranistas que curtiam o dia de sol e mar limpo em Imbé. Para a ação parecer o mais real possível, os guarda-vidas entraram no Mar Alto para tentar fazer o salvamento, a bordo de uma moto aquática. O objetivo é mostrar às pessoas o trabalho do Corpo de Bombeiros nas praias gaúchas, durante a Operação Verão. Paramentados com nadadeiras, flutuadores e boias, além de levarem um bote e um pranchão os guarda-vidas alcançaram e resgataram a pessoa em situação de perigo no mar e a levaram em segurança até a beira da praia, para receber os primeiros socorros. De acordo com o comandante do Pelotão Imbé Sul, Tenente Joel Cardoso, a ação faz parte do treinamento e trabalho de prevenção e orientação que a CBMRS realiza no litoral, durante a Operação Verão. Os equipamentos facilitam o deslocamento da vítima até a beira-mar. Na areia, a equipe faz os primeiros atendimentos até o deslocamento ao hospital, se necessário.